Dask, meu amigo, a pergunta é simples. Você prefere tipo água ou tipo fogo? Aí, Irizão, eu prefiro tipo água, né, mano? Ah, já ainda fez uma brincadeirinha. Do desafio de hoje, você vai ser o tipo água e eu vou ser o tipo fogo. Tá preparado? Tô, bora lá, então, mano. Vamo lá. Yuri, meu Pokémon tá aqui na frente já, mano? Já tá, ó, Skordow, que da hora. Aí, boa, pegou o Skordow já. O inicial foi de água puro. Eu duvido você pegar um de fogo puro também. Ah, mas, pô, isso é muito fácil, vem cá. Desapio aceito, Dask. Ó, Skorbany tá aqui na minha frente, ele é fogo puro também. Então, vai ser duelo de Blastoise e contra o Sinderace, né? Você conseguiu o desafio, cara. E agora quem vai te desafiar sou eu, cara. Eu quero que você pegue um Pokémon normal e água. Duvido você pegar. É, então, bora lá, então, mano. Já tem algo em mente. Ó, Yuri, eu tava pensando nisso aqui, mano. O que você acha? É sério que quando eu falei normal e água, você pensou nisso? Ah, mano, o que tem, tá ligado? Então vai isso aqui mesmo. É, porque ele é o único, né, de normal e água. É. Tá, pode capturar aí, então. Fogo normal, você consegue? Mano, será que tem? Eu acho que tem, tem. Tem fogo normal, sim. Eu acho que é nosso... Deixa eu ver. O primeiro que eu penso é na savana. Vamos procurar aqui no Natural Compensas uma savana, ó. Tem uma... 2 mil blocos, tá? Vamos nessa savana aqui. Olha só, Daski, ó. Esse aqui eu acho que é o único Pokémon normal e fogo que existe. E o seu também era o único, né? Eu também era. E você pegou logo o Rei da Selva, mano. Ah, agora você vai pegar um Fogo e Dark, mano. Ih, já mandou o desafio assim? É, cara. Tem que ser, né? Ah, mano, é fácil. Fogo e Dark, ó. O primeiro que vem na minha cabeça é o Haldon. Então a gente vai pro deserto e fica aqui, ó. Ó, Daski, já chegamos no deserto, cara. E o Haldon tá ali, ó. Ó, tá vendo ele ali, ó? Ó, mano, tá bem ali na frente logo já. Ó, daqui eu acerto, ó. 3, 2, 1 e toma. Se eu errar, eu quito. É, óbvio que eu não vou errar, pô. E agora, ó, vou dar o mesmo desafio pra você. Água e Dark. Tem algum pra você pegar? É, mano. Eu tenho um perfeito em mente. Um tubarão, hein, cara? Ah, tá. Já vamos posicionando, então. Olha só, Daski. Já tá aqui, mano. E, ó, ele tá bem aqui embaixo. Pera, tenta acerta ele aí, ó. Puxa, cara. Eu estou de Poké Bola. Só você que é bom. É, você precisa desmontar. Desmonta. Desmonta do barquinho. Desmonta. Já acerta. Vamos ver. Opa, errou uma. Mas, vai, você acerta. Errou duas, mas acerta. Vai, eu confio, eu confio. Vai, mano. Errou. Caraca, ruim de mira, hein, Daski? Não, mano. Vai ter que compensar na batalha, viu? Não, certeza, cara. Capturado, mano. Já sobe aí, ó. Foi você que falou pra eu pegar Pokémon tipo Dark, então, né, Daski? Então, deixa eu pensar aqui, galera. Vamos, inseto, inseto. Água e inseto pra você, tá bom pra você? Água e inseto? Tá bom, cara. Pode ser, né? Fazer o quê? Olha só, Daski. Eu não sei se você quer ele, mas, ó. É água e inseto, né, esse cara aqui? É, é isso mesmo, cara. Vamos pegar ele mesmo. Vai aí, ó. Vamos, mano. Não é possível. Ah, olha só. Você tá de verificada. Olha. Pô, tá de verificado, né, mano? Você errar também, você é louco? Ó, e agora pra mim é inseto e fogo, certo? Certo, certo. Tá, mano. Deixa eu pensar. Vamos voltar pro deserto. Vamos voltar pro deserto? Porque eu tenho um Pokémon. Você já deve saber o que é, né? Você já deve saber. Ô, Yuri, você não ia pegar esse aqui, não, né, cara? Esse aqui é muito OP, mano. Ah, mano. Ou é ela ou é o Sentryscort que também spawna aqui no deserto. Mas já que ela tá aqui, né, Daski? Vou fazer as onras, ó. Toma. Mano, nessa daqui eu acho que eu não me sei melhor que você, viu? Porque Volcarona é muito forte, véi. Cê é louco. Aham. Ah, Daski, agora que a gente já tá aqui com quatro Pokémons, pode escolher o desafio. Sua vez, vai. Mano, agora eu quero um Pokémon de Poison. Poison em água e Poison em fogo? Isso aí, cara. Tá, então vamos lá no seu primeiro. Olha só, Daski, ela tá fugindo. Você vai pegar teu Chapex mesmo, véi? Vou, cara. Aqui, ó. Não, tá fugindo. Acerta. Opa. Acertou? Boa. Tá, mano, ó. Daqui a gente vai pro contrário desse bioma. A gente vai lá pro Nether, porque o meu Pokémon spawna lá. Olha só, Daski. Aparentemente o Pokémon tá ali, ó. Ele é do tipo fogo e Poison, mano. Lazizinha, padrão, né, cara? É, já vou capturar aqui, ó. De primeiro, ó. Você viu que enquanto você errou milhares de Pokébolas, eu não errei nenhuma, né? Tá na cara ainda, mano. Tá, gente. Agora quem faz o desafio sou eu, né? Vou pensar no tipo bem da hora, ó. Eu vou olhar aqui pros Pokémons, ó. Deixa eu ver. Mano, esse fantasma aqui, ó. Vai ser água e fantasma pra você, beleza? Duvido você pegar um bom. Vamos lá. Ó, esse aqui é gosto e água, mano. O único que tem. Só existe o gelicente de gosto e água? Vai lá. Nossa, de primeira. Agora o pai mirou, né, mano? É, agora você quis acertar, né? Boa demais, amor. Tá, agora que você pegou o gelicente, mano. Vamos lá pegar o meu que é fantasma e fogo. Ó, eu tenho... Posso pegar uma outra bicha, tá? Eu posso pegar o Blacifalon, só que eu vou ser amigo. Eu não vou pegar o Blacifalon, não, beleza? Beleza, então. Pode ser, vai. Eu deixo. Olha só, Daski. Chegamos no lugar que eu vou pegar o meu Pokémon. Vamos lá, você já tá vendo ele, ó. Ele tá até batalhando ali. Deixa eu subir lá rápido, mano. Porque eu não quero que ele morra, não. Ele spawnou bastante, que é o Chandelure. Quem será que ganha? Chandelure ou Haunter? Vamos ver. Ih, tô batalhando. Olha, eu não sei não, mas você deixou aqui pra trás, cara. Saiu o voando e deixou aqui embaixo. Ah, fica aí. Já, já, já tô descendo. Ó, ele ganhou. Olha, ganhou, mano. Já capturei. E, ó, agora que vem uma etapa muito crítica, tá, Daski? Aqui, ó, algum de nós dois vai sair nas desvantagens. Tá pronto? É, tem que tá, né, cara? Mas bora. A gente vai ter que ir lá pro deserto. Yuri, vem cá ver o que eu achei, mano. Pera aí. Oh! Esse cara aí é água e fogo, certo? Eu pus dois em cara. Mano, é que só tem um Volcano e a gente é duas pessoas, né? Então, ó, o desafio é o seguinte, ó. Pega aí a sua Pokébola. E quem acertar primeiro, pega, hein? 3, 2, 1 e toma. Ah, já... Ah, não. Tô brincando, tô brincando. Isso aqui é sacanagem, ó. A gente vai tirar um pedra, papel e tesouro aqui pra ver quem vai ficar com ele. Justo, né? Aham. No Minecraft? É, no Minecraft. Vamos ver quem vai ficar com ele. Vamos lá, Dask. Você tem aí a tesoura, o papel e a pedra. E é muito simples, cara. A gente vai dropar aqui e quem ganhar fica com o Volcano na hora da batalha. Combinado? Combinado. Esse já é meu já, cara. Ah, eu sei. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pedra, papel, tesoura. Olha só quem ganhou. O Volcano é nosso, ó. Mas que bom que ele é meu, né, mano? Porque você já tem vantagem por ser tipo água, mano. Então, agora vamos trocar os ataques certinhos pra fazer aquela batalha, fechou? Vamos lá, Dask. Tudo pronto pra fazer a batalha. Espera aí, ó. Eu tirei o nosso Pyroar pra colocar aqui o Volcano que eu capturei, mano. Mas, ó. Você tem clara vantagem. Você tem clara vantagem contra o meu time porque você é do tipo água, né, mano? Exatamente. Vamos ver na batalha se você vai conseguir sair bem. Vambora. Vamos lá, Dask. Começou aqui, ó. E eu vou fazer uma coisa que eu acho que você não tá esperando, ó. Criei sol no campo, mano. Ah, não. O cara meteu um clima logo. Sim, metei clima. Em vez de dar um gank shot. Espero que você não dê muito dano em mim. Vamos ver. Vamos aí, cara. Vai chegar a sua hora. Não, agora eu vou bater. Depois eu tomo o Poison, cara. Dá ali. Mano, você se buffou muito, mas eu acho que não vai adiantar muito não, viu? É, vamos ir pro Poison, cara. Nossa, nem dano deu. Boa, já levei. E agora que começa o show. Você tá pronto? O meu Haldon, ele tem um itemzinho que tá fazendo ele atacar bem rápido. Então, toma esse dano, tá? Só olha esse dano. Aí, toma. Nossa, mano. Isso é louco. Dois Dark ainda. Dark contra Dark. Eita, tá. Não, esse aí é... Perish Impression. Se você estiver usando Perish Impression, você me mata. Vamos ver se você tá... É. Eu tô, cara. Eu não tinha nem o que fazer, não. Mas pelo que eu conheço desse Pokémonzinho aí... Ah, lá vem, lá vem. Eu acho que ele não vai ter um ataque de água muito poderoso. Ainda mais que tá com o sol em campo, né? É, então, sei lá. Vai ser aqui, então. Você se buffou lá no início, não se buffou? Sim. Agora é a sua vez. Agora é a minha vez de buffar. Não, só um buff tá bom. Toma, Juga Drain. Aí, você tanca bastante, velho. Errei. Eu errei. Ah, não. Mas você acabou me desabilitando o Hidropump, velho. Não vou poder usar mais o... Juga Drain. Ah, não, me dá muito dano, por favor. Ih, que daninho, hein? Cara, admite. Você tava esperando esse Sunny Day que eu botei em campo? Não, né? Ah, com certeza não. Ah, mano, você me tomou o Volcarona no time, cara. Ah, você deu o Destiny Bound. Só que eu não vou te matar agora. Tô bem tranquilo. Tô me bufando mais. Acho que aqui o jogo acaba, hein, Spar? Tô me bufando. É, esquece, esquece. Já era. E agora, prepara pra tomar o dano, Dask. Aí, lá vem, lá vem, porra. Diga tchau, pujelicente. Faça agora, meu povo. Mano, o Gorizó pode. A gente vai dar um dano bacana, só que não vai ser o suficiente, tá? Vai tomar insta-kill também. Oh, não tomou insta-kill. Porque a habilidade dele te voa, tá ligado? É, você vai sair do campo agora. Vou te zoar ainda. Nem vou dar ataque de grama, não. Vou dar um pissar aqui em você, ó. Toma insta-kill. Eu fiquei errando. Toma, Dask. Babileu, não, Babileu. Ah, Tocha Pax, cara. Desculpa, mas vai tomar uma só também. Tchau. Toma pra cá, mano. Você vai perder, meu amor. Nossa, que vergonha, mano. Você tá doido. Vai perder com os Pokémon tipo água, Dask. Não, velho. Só vergonha aí pra geral, mano. Perdeu, mano. Como assim, cara? Ah, não. E ainda sobrou. Olha o tanto de Pokémon que sobrou. Eu sobrou, cara. Nossa, você nem usou isso aqui, né, mano? Sai logo. Que vergonha, que vergonha. Sobrou o time todo praticamente. Pois é, eu acabei vencendo o desafio do tipo fogo contra o tipo água.